Fala galera, bem-vindos a mais esse vídeo da Beginners Fotografia, eu sou o Bruno e nesse vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas e mostrar como eu gravo meus vídeos aqui para o YouTube Então a primeira coisa que você tem que fazer na sua câmera é escolher a resolução que você vai gravar o vídeo Eu sempre gravo em Full HD, que é 1920x1080p Então você vai ter que checar a sua câmera, qual é a resolução que a sua câmera grava e escolher a que você quer gravar Normalmente fica legal em Full HD 1920x1080p ou 1080x720p Se sua câmera tem uma dessas duas opções, você pode escolher uma das duas Eu uso a resolução mais alta da minha câmera, que é 1920x1080p e eu gravo sempre em 30 quadros por segundo Então sua câmera vai ter a resolução e em seguida vai ter a numeração do frames por segundo, FPS que é o quadros por segundo Normalmente os filmes que nós assistimos na televisão, eles são gravados em 24 frames por segundo Já a televisão, que nós assistimos na televisão, normalmente, depende do lugar que você mora É gravado em 25 ou 30 frames por segundo Quadros por segundo O YouTube aceita qualquer uma dessas resoluções e frames por segundo Eu costumava gravar meus vídeos em 24 quadros por segundo Mas como eu comprei a minha Canon G7X, ela não tem essa opção de 24 frames Ela só grava em Full HD, mas em 30 frames por segundo Para eu deixar todas as câmeras na mesma resolução, eu coloquei todas em 30 frames por segundo em Full HD, que é o 1080p Não dá para notar de 24 a 30 frames por segundo a diferença, tá bom? Então você pode usar o que você achar melhor aí Se você tiver mais uma câmera, mantenha as duas câmeras com a mesma resolução e quadros por segundo, ok? Você pode gravar em 24, 25 ou 30 frames por segundo O que vai estar legal Depois que você escolher a resolução, aí sim você pode ir para a configuração da sua câmera No caso, o mais importante aí do vídeo é o obturador, tá? Então, se você colocar a sua câmera para gravar em 30 quadros por segundo Você tem que sempre usar o seu obturador com o dobro de quadros por segundo Então, no caso, eu uso 30 quadros por segundo Eu vou ter que usar o meu obturador em 1 barra 60 Se você gravar em 24 frames por segundo, você coloca o seu obturador em 1 barra 50 Mesma coisa se você gravar em 25 frames por segundo, ok? Então, sempre o dobro da quantidade de frames por segundo Aqui, no caso, a minha câmera, ela está em 1 barra 60 E se eu fizer o movimento com a minha mão aqui Você vê que o movimento é bem natural, tá? Em 24, 25 ou 30 frames por segundo Fica uma coisa bem natural É praticamente o que os nossos olhos veem Então, como o meu está em 30 frames por segundo, eu coloquei em 1 barra 60 Se você ver esse movimento aqui da minha mão Você vê um borrado da minha mão, certo? Se você passar a mão na frente do seu olho, você consegue ver também um borrão E se eu colocar aqui o meu obturador, por exemplo Deixa eu mudar aqui, colocar o visual automático Se eu colocar meu obturador em 1 barra 160 E eu passar a mão aqui, você vai ver que fica bem diferente Fica bem mais nítido, aquele borrão não existe Então, não fica tão natural como nossos olhos veem É legal você manter uma velocidade aí, sempre o dobro do obturador Então, vou voltar aqui para 1 barra 60 Vou voltar o ISO para 800 E depois que você configurar o obturador Aí sim você pode configurar o diafragma De acordo com o que você quer Para a profundidade de campo E o ISO também, tá? Você vai controlar mais a iluminação Pelo diafragma e o ISO O obturador você vai tentar deixar o mais quieto possível Eu normalmente, se eu precisar um pouco mais de luz E não quiser aumentar o ISO Ou abrir o diafragma Eu mexo no obturador Eu sempre tento deixar o obturador mais longo Para iluminar mais Então, 1 barra 60 eu posso ir para 1 barra 50, 1 barra 40 E no máximo que eu posso mudar é 1 barra 30, tá bom? Então, eu sempre mudo o obturador para deixar ele mais longo E nunca mais curto Com o obturador mais curto não fica tão natural Então, eu às vezes saio de 1 barra 60 Para ir para 1 barra 50 ou 1 barra 40 Se eu precisar de um pouco mais de luz no ambiente Deixar a minha imagem um pouco mais clara Mas nunca deixo mais curto Acima de 1 barra 60 1 barra 70, 1 barra 80 Eu tento evitar Então, a configuração da sua câmera Do diafragma do ISO Vai depender do seu ambiente Da sua cena Da iluminação do ambiente, tá? Você vai ter que configurar na hora Só o obturador Que você tenta manter o dobro de quadros por segundo E depois tem o balanço do branco Estilo de imagem E aí você vai configurar isso para a sua cena O balanço do branco Tenta também usar em algum modo específico para a sua cena E não no modo automático Para não alterar o balanço do branco do vídeo Então, eu sempre deixo em um específico para a minha cena A questão da lente Você vai escolher a lente que você precisa Para o tipo de vídeo que você vai gravar No caso aqui Nesse vídeo Eu sempre uso a minha 18-55 Em 24mm É que eu uso aqui Se você for gravar na rua ou à noite Você precisa de uma lente mais clara Normalmente as pessoas usam lentes com zoom fixo Lente prime lens Lente primária Que são lentes claras E também com qualidade de imagem boa No caso eu fiz alguns vídeos com a minha 50mm hoje E fica bem legal Você consegue desfocar bem o fundo Com abertura maior E isso deixa o vídeo bem bacana Só durante o dia Que provavelmente se você for querer fazer algum vídeo E desfocar o fundo Você vai precisar usar um filtro ND Para escurecer mais o ambiente E depois compensar na abertura do diafragma Assim você vai conseguir desfocar o fundo durante o dia Durante a noite já não precisa Aí você pode abrir bem o diafragma E captar bastante luz do ambiente Ele vai ficar bem legal Então para local fechado Onde você tem controle da luz Como eu tenho aqui por exemplo Eu tenho uma sombrinha com luz Estou usando luz natural também junto Então eu tenho aqui um controle da luz Eu não preciso de uma lente tão clara Então eu uso minha 18-55 do kit mesmo A lente você vai escolher aquela Que vai servir mais para o que você vai gravar Da mesma maneira que você usa na fotografia Tá bom? O foco eu sempre uso em manual Então eu venho aqui E eu faço o foco manual Agora não sei se eu vou ficar em foco Então foco, foco Manual mesmo É a melhor maneira para você gravar vídeo Se sua câmera tem um alto foco muito bom Você pode usar o alto foco da sua câmera Eu não uso porque Minha T4i não tem um alto foco bom para vídeo Então eu sempre uso manual Na rua também Esses vídeos que eu fiz na rua É tudo foco manual Então é legal você treinar Mexendo num anel de foco Treinar que lado você tem que virar Para aproximar mais Ou afastar mais o foco Tá bom? Então treine bastante o foco manual Se você for gravar um vídeo Assim para o YouTube como eu estou gravando E quiser mostrar algum produto No caso Se eu quiser mostrar essa lente Por exemplo E eu for colocar perto da câmera Vai ficar fora de foco, certo? Então eu teria que colocar aqui do meu lado Que é onde está o foco Então o que você pode fazer É depois que você gravar o vídeo principal Você gravar vídeo somente mostrando os produtos Ok? Fazendo um close-up dos produtos Com zoom legal Vai ficar bem mais interessante Se sua câmera tem alto foco Aí você pode usar o alto foco da sua câmera O cartão SD eu recomendo O Sandisk Classe 10 É o que eu uso É o que eu recomendo E nunca me deu problema nenhum Eu tenho o da Lexar Mas o da Lexar já me deu problema Use sempre o classe 10, ok? Bom, então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ajudado Qualquer outra dúvida Deixe suas perguntas nos comentários E como sempre Continuem praticando Valeu e até a próxima E3 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri